Treinar para não sofrer. O Santos quer fugir dos erros que marcaram a campanha irregular da primeira fase para ter uma vida mais tranquila na Copa Paulista. O caminho até aqui não foi dos mais fáceis. O Peixe somou 24 pontos, venceu 7 partidas, empatou 3 e perdeu 4. Conquistou a última vaga do grupo na última rodada. A goleada diante da portuguesa Santista por 4x1 foi fundamental para a classificação. Na primeira fase a gente começou com empate contra o São Caetano. Em seguida a gente veio com 3 derrotas. A gente ganhou um jogo contra o Nacional de 2x1, fiz gol também na vitória, eu e o Patrick. E a gente ali decolou, ganhamos 5 jogos, empatamos 1. Aí a gente jogou contra a portuguesa no Canindé, perdemos e viemos aqui jogar contra o Nacional. Empatamos 1x1, ganhamos do Juventus com um gol meu aos 52 do segundo tempo. E agora ganhamos da portuguesa de 4x1. O Santos B conta com um elenco de 36 jogadores. O primeiro desafio para os atletas na segunda fase da Copa Paulista será domingo contra o São Caetano, às 10 da manhã, na Vila Belmiro. É uma semana completa de treino, a gente vai jogar só no domingo. Semana que vem já fraciona um pouquinho, né? Porque a gente joga quarta depois e depois no outro domingo, que são 3 jogos em 7 dias, já tem um peso maior de cansaço, de enfado. Vai precisar muito mais de um regenerativo do que de um trabalho propriamente técnico e tático. Então essa semana é importantíssima para isso, para a gente aprimorar, para a gente treinar, para a gente se ajustar, para a gente se curar daquilo que a gente vem errando, para a gente minimizar os erros, melhorar os nossos acertos. Então essa semana é uma semana, treino todo dia e quarta e sexta ainda tem um complemento à tarde. A Santa Cecília TV, em parceria com a Federação Paulista de Futebol, irá transmitir ao vivo e com exclusividade todos os jogos em casa do Santos B na segunda fase da Copa Paulista, mais um evento para consolidar uma parceria que já dura 5 anos. As partidas também serão transmitidas em tempo real pelo site oficial da entidade. Eu acho que é uma vitrine por esse fato de o pessoal se familiarizar com o Santos B, com o pessoal que está aqui, que é da base, que vê de outro time. Eu acho que é importante, sim. Com certeza, para a visibilidade da gente que está no Santos B, acho que não é a mesma coisa como o do profissional lá, mas vocês abrindo espaço para a gente, está dando oportunidade de estar mostrando o nosso trabalho e, consequentemente, a torcida vendo, mais gente vendo, a gente podendo ambicionar coisas maiores.